Ela viajou, corrotou a zaga, o rebote é da equipe do Belfort Rocha, rolou para o Vitinho, vai bater o cruzado de Gio, sobrou, vai fazer, dentro da grande era, colocou, e gol! Gol! Belfort Rocha! Gol! Belfort Rocha! É do Belzão, 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 é gol do Belfort Rocha! Canta, vibra, comemora, solta o grito da cor, e canta, torcedor do Belzão, queridão, malvadão do meu coração, é alegria, alegria! Gê! 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 Cláudio, no bate-rebate, dentro da grande era, a bola sobrou para ele, ele emendou de canhota e a bola foi para o fundo do bairro beijinho! Jean-Claudio, camisa de número 10, quando era um redondo jogado de 22 minutos dessa primeira etapa, ele alebrou a massa do Belzão, comemora povo malvadão, porque é gol do Belzão, e mandou para o placar agora no som da gama esporativa, tá lá. E Jean-Claudio, sinistro, ele é sinistro demais.